Fala pessoal, essa técnica de desbloqueio aqui, eu já descobri centenas de senhas, centenas de senhas aqui na assistência pessoal Esse celular aqui por exemplo, eu tava testando ainda agora, eu descobri a senha dele, essa técnica é a mais usada Eu ia trocar a tela desse celular aqui, queria usar pra testar todinho, não sabia a senha E agora, vai ter que tirar conta Google, vai restaurar e tirar conta Google, ou vai tentar descobrir essa senha O que eu fiz, eu falei, vou tentar, tentei números, letras, números, tentei L, tentei M, N, J, tudo que eu já ensinei no meu vídeo que tá aqui Aqui no meu canal, que tá em mais de 140 mil visualizações, tudo que eu ensinei lá eu fiz pessoal E por último, você tenta, dos celulares J7 Neo, antes da chegada do celular A, A10, A20, A30, J7 pra baixo E aí pessoal, nesses celulares aí, ele funciona esse método que eu tô falando aqui Ó, tenta, tenta até aparecer o pin de backup né Ó, apareceu o pin, você espera passar esses 21 segundos aí Vamos lá, guardar Minha mão tá suja aqui, agora eu saí na minha moto, caiu a corrente Aí eu falei, como eu descobri essa senha agora, decidi fazer o vídeo pra vocês E já peço pra vocês, vamos aguardar aqui 5 Que se inscrevam aqui no canal pessoal, pra seguir e ter mais dicas como essa E desbloqueio Vamos lá Pedir o pin, ó Você vai inserir aqui pessoal Não é uma coisa assim, ah, é 100% das vezes que dá certo Não Mas Na maioria delas dá, ó Eu tentei 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, até 9 eu tentei pessoal Todas essas opções, tentei 2020, 2021 Tentei 0, 2, 0, 2, 0, 4, 0, 5 Sempre, sempre digitando 4, 4 letras 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Todas essas senhas mais fáceis eu tentei Tentei L Tem um vídeo aqui no meu canal também Que eu ensino as 50, 50 senhas mais utilizadas Você pode, você pode dar uma olhada aí no canal também Então tentei todas essas senhas Tentei os pins mais utilizados E por último eu coloquei esse pin aqui, ó Quando você toca aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eita, tá travando, será? Vamos lá Toca pra inserir o pin Ó, toquei pra inserir o pin Eu coloquei aqui, ó Pensei 1, 2 E pensei 1, 2 aqui, ó E olha o que aconteceu Quando eu toquei Pronto Ele desbloqueou Consegui entrar no celular Lembrando que é do J7 Neo J7, J5 Prime J5 Prime não J5 Normal J3, J2 J1 Mini J1 2016 Desses mais antigos É esse jeito aqui O método De todos os outros São as senhas mais usadas Senha padrão mais usada As senhas numéricas mais usadas É a dica que eu dei pra vocês Agora Tem aquela outra também Que é a mais antiga de todas Mas também Funciona De você deixar Limpo a tela do celular Aí a pessoa vai colocar A senha dela Se não for muito difícil Se for poucas Poucos traços ali Você consegue Normalmente Descobrir a senha da pessoa Através da lista dos dedos Tem uma outra forma também Pessoal Que você vai Por exemplo Se o seu celular for da Samsung Você Coloca Se você tem ativado A conta da Samsung No seu celular Você vai Você vai fazer o seguinte Você vai entrar no site da Samsung Vai escrever lá no Google Encontre meu dispositivo Samsung E você vai entrar Lembrando que eu tenho Um vídeo que ensina também Como mudar a senha E entrar no celular da Samsung Sem perder os arquivos Está aqui no vídeo Pessoal É só Eu vou deixar o link Na descrição dos vídeos De desbloqueio de senha Para vocês assistirem Beleza? Se você gostou dessas dicas Eu peço que você Comente aqui embaixo O que você achou E que você se inscreva No canal Hikes um celular Que essa é mais uma dica Para ajudar vocês A desbloquear celular com senha Beleza? Que Deus abençoe vocês Até a próxima